Olá família Bugiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar baixo. Isso mesmo. Nós estamos no apocalipse zumbi de novo. Olha, o que é Christian? Vamos ver se tem algum cristão aí do bem, Lucas, ou se todos se transformaram em zumbi. O que é isso? O que o cara tá fazendo lá na frente? Vai devagar. É o Jason. Cadê? Ele tá com o motocicleto. O que ele tá fazendo? Será que o Jason é um zumbi? Não, né, pai? Se ele era zumbi, ele não estaria dançando. Ele estaria verde. Vai que ele deu um piripaque nele. Ou já era? Não, ele tá... Olha, ele voltou, vou te pegar. Olha, ele tá dançando. Acho que ele não é zumbi não, Lucas, ele é só um ser humano normal. É, peraí, Jason, fica aí com o seu... Com a sua dancinha. Peraí, um secundinho. Ô, ô, é zumbi ou você fez totóis na mesa? Não. Que nojo. Vamos sair daí. Essa cabra aí... Ai, ele tá me chutando. O poder dessa cabra aí é diferente aí. É? Ele tá me chutando. Ei, cara. Eu vim cá pra ver se você era um ser humano normal, você vem me chutar? É. Não sou mais seu amigo. Eu acho que ele nem quer ser nosso amigo. Quer, 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 quer ser meu amigo? Não. Por, 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 por quê? Não sei. São poucas pessoas que sobraram no planeta. É. Ou foi planeta? É planeta. Planeta. Vamos lá. Aí você sabe que você tá no cemitério, né, Mora? Sei. Mora lá, vamos partir então, meu camarada. Até agora, graças a Deus, nós não vimos nem o zumbi, hein? Cadê eles? Ah, um barco aí. Pega um barco aí. Ah, essa cabra aí sabe dirigir, não? Pelo altar, dirigir. Ah, tá. O filme é o Halloween, né? Se entrar ali, aí nós para ter zumbi, é o zumbi de Halloween. Ah, se a gente entrar ali vai ter zumbi de Halloween? Aham. E tudo vai ser Halloween. Uh. E o pai dela tinha que ser Halloween aí e socar aquele? Oh, vai ser legal, hein? É. Aqui no Brasil as pessoas não fazem o dia de Halloween, só nos Estados Unidos. É, sempre eu quis. É, quem sabe o de novo nos Estados Unidos? Doces ou travessuras? É mesmo? Hã? É. Olha o zumbi, caixa de papel, ó. Ui. Jupi. Ô, pai, eu vou ver se aqui tem algum tro... O que é isso? O troco sumiu. O que que era que tava aí? Tinha uma caixa, isso desapareceu. Pegou uma cabra mais top então, hein? É. Nós é cheio das cabra? O que é isso? Um container, tem uma cruzinha aí, parece? Eu acho que é pra espantar os mostros, sabe? Mas eles não tem medo não, quem tem medo de cruz é vampiro. Ah, é. Hã? Não, tem outros também. Eu acho que não. Os vampiros que... Que amordem todo mundo. Partiu. Olha o zumbi, a chamou. População zumbi. Primeiro eu vou aqui. Ó, isso aí era um lugar de moda, né? Ai, humano, tchau. Aí, aquele negócio de balinha, olha. Peguei. Que a gente coloca... Eu derrubei. Ô, Dom, botou todos os quadros. Opa. Ô, ô. Ai. Ainda bem que não tem nenhum humano aí, né? Ah, pai. Quer dizer, tem humano, mas é zumbi, né? Não. Tem humano vivo. Ah, é uma mulher. Um, dois, três. Ô, Lucas, pode ser o único lugar que sobrou as pessoas. É mesmo. Restaurante. Desculpa. Ô, Lucas. Tá quebrando tudo. Ai, desculpa. Ai, pera. Restaurante. Eu queria uma quentinha. Eu queria uma quentinha. Pega ela uma quentinha pra gente. É, então... Por favor, dona. Eu só vou pegar essa latinha de milho, tá? Aí, uma pizza verde. Será que você tá ganhando algum prêmio? Não, pai. Que pizza verde o quê? É tipo um significado que tem uma comida aqui embaixo. Ah, eu não sabia. Eu não sabia, não, mano. Que isso? Não, pão gigante. É um pedaço de pão gigante. Ó, um cenário com fundo verde. O que que eu fiz? Você entrou. Beijar a câmera? É o quê? Será que você vai ganhar um cabrito aí? E a câmera aí? O que que eu fiz? Uou. Parece que tem alguém aí que gosta do cabrito, hein? Viu o quadro dele em pé? Uh-huh. O que é isso? Você tá entendendo o que eu tô fazendo? Eu não entendi nada. Lá você entra aí, ó, dá uma bugada. Acho que tá tirando a foto. Tá tirando a foto? Uh-huh. Ó, você viu que tem uma estátua do cabrito ali? Ah, sim. Ah, foto dele. Ai, olha no olho. Aí, aí, aí. Eles tiraram a foto de você, mas você saiu com o cabra zumbi. Eu ia falar pra você voltar lá e tirar outra. Olha. Ah, que esse programa de televisão que você faz entrevista? Presidente. Não, Lucas. Eu ia mandar você sentar aí, ó. Cabeçada da piada. Aí, todo mundo riu, ó. Eu não... Eu não fiz... Eu não fiquei com traça, não. Tem duas pessoas na plateia só? Ó. Ei, caralho. Bandeiro, oi. Ô, essa câmera é muito mais educada. Sai quebrando tudo que veio pela frente. Ah, pai. O cabra não sabe como... Se lida, né? Tem que educar, ó. Vamos sair. Aqui, nós viemos pra cá desse zumbi. Ainda bem que nós encontramos muitas pessoas, né? É. Pai. Hã? Isso daí... Eles são humanos? Então, é. Esses aí não viraram zumbi, não, é? Olha, computador! Ó. Aí, é um piano. Toca a musiquinha. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Um cenário, deve ser de teatro Ou de fazer filme Aquele fundo verde lá deve ser pra fazer cenas de filme E esse... Ó, balada Ó, e esse negócio aí que você tá vendo aqui É um teclado Pra fazer os fundos musicais na hora Olha o que eu fiz, eu apertei esse truque De balada Todo mundo tá dançando, até os zumbis Uh, será que nós vamos recuperar os zumbis? Ixi, acabou Ó, eu já vi um filme, Lucas Que os zumbis, eles Quando eles começavam a ter contato com as pessoas Que dava alegria pra eles Eles ficavam, eles viravam um ser humano de novo Ah, eu acho que eu já vi isso, pai É legal, bem legal Ai, que isso? O que é isso? De colocar ração? Quem entendeu o que é isso? Eu acho que você ia pra colocar ração O que é isso aí, um bonequinho? Ou virou cabra nova? Não Ô, pai, como que eu faço? Relaxador Ou tiro de boca Que é um chiclete Pode ser tiro de boca Joga chiclete no zumbi? Mas esse daqui é tipo um É uma poção De alguma coisa Pode ser De sono Uou Eu achei que ia jogar pela boca Tem uma armação pesada aí, mano Ó, legal Gostei Eu acho que só te chocar em um humano nisso daqui é inchar Vai derreter ele? Uhum Aí é aquele quadro lá na parede lá Tem um Ah, Lucas, eu acho que aquele teatro lá tinha alguma coisa a ver com o cabrito Cadro? Todo lado de fora passou aqui, ó Olha lá, ó Olha lá o cabrito A foto do cabrito lá, ó Ah, é Vamos lá fora, então? Eu vou subir aqui Vai subir? Ó, achei que você ia lá fora pra enfrentar um apocalipse zumbi Eu vou ver aqui primeiro Tô todo que eu ia testar essa arma aí nos zumbis Pai Ah Eu já testei essa arma antigamente Ah, mas é essa aí, tem certeza? Uhum Então vamos lá Nós tá, agora já que nós estamos treinados, então Vamos lá pra jogar neles É Vamos lá, vamos lá Ah, esse filme, esse cenário aí tá parecendo o cenário de The Walk Dead É uma série de zumbis Ah Sabe o que eu tô falando? Não Porque eles tinham um ônibus desse daí, ó Ah, tá Desse jeito aí, ó Eu acho que o filme é bom, né? É muito bom É um seriado, passa várias vezes Hum Olha, a cabra Cara, eu não falei pra você que tinha um monumento da cabra aí dentro? Aham Pessoal, esses vídeos de zumbis assim, é sinistro É Ai, estou aí no carro Espero que não tinha nenhuma pessoa... É, tem não, tem não, tem não, meu carro Imagina eu ter batido no carro e ter explodido uma pessoa Ah, não, tadinho dele Aí o zumbi Joga nele, joga nele, joga nele Joga nele, joga nele Uou Oh, peraí, o que é isso? Ele... Olha o cérebro dele Não, pai Ai, que nojo É... Essa arma aqui É... Tipo, deixa... Ele... Molenga 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 Mas parece que ele ficou tudo derretido Ah, ele é outra arma Da mesma, né? Aham Você já tem um, nem precisa pegar, não Ô, pai, sabe como fazer essa arma? Se você tem que pegar essa poção e esse traquinho aqui Aí vai ficar apitando tipo esse ponto, se não tinha que ter ocasião, eu acho E vai ter aqui, ó Ah, tá certo Entendi, mano Entendi Ah, tá, não Isso aqui serve pra relaxar Hum, entendi Relaxar os zumbis? Aham E ele fica molenco Beleza, mano Beleza Acabei de ver Ó, se eu tivesse um apocalipse zumbi Sabe o que eu iria fazer? Eu iria arrumar um carro daqueles de banco, carro forte Que aí os zumbis não conseguem quebrar o vidro Aí eu poderia ir pra todos os lugares É Opa, é Mas no filme que eu vi, eles podem quebrar, sim Não, mas o carro blindado não tem como quebrar, não Ah, não tá Ó Entendeu? Estourei Vamos lá Aí tem uma mulher aí do lado, aí, ó Aham Ela é zumbi também E errei Dá, joga lá, mira nela Ih, acabou Ó, perdeu Mas tem outra coisa boa Agora eu sou o máscara Uou Olá, você gosta do máscara? Toma um poderzinho Não, então toma Uh, é igual máscara mesmo Ele se transforma em várias coisas É, claro Ficou feio Virou uma moeda Dá uma pancada, né, também Ralando o bumbumzinho no chão Uhul Gente, esse jogo do apocalipse zumbi Ele é muito legal É O bom desse cabrito aí Que faz várias coisas, né, Lucas É mesmo Ele é tipo um bobo da corte, né É, eu acho que é Então é isso aí, gente Tchau pra vocês Até a próxima Tchau Ó, ó Olha o que eu vou fazer com a cabeça de papelão Posso ir? Pode ir Põe Ih Ih Deu um cachorrinho de balão pra ele Uhul Tchau, gente Tchau Ah, socorro Fiquei travado Tchau 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 Tchau